Olá, obrigado por estar na nossa companhia. Nós somos o programa da TV Surdo. Saiba o que preparamos para si nesta edição. Pai acusa filho de cárcere privado para se apoderar de seus bens. Cerca de 20 mil novos casos de cancro são diagnosticados por ano em Moçambique. Saiba como evitar a transmissão do HIV de mãe para filho durante o parto. Perto de 17 mil pessoas morrem anualmente vítimas de cancro em Moçambique. No nosso país, os tipos de cancro mais comuns em mulheres são o da mama e o do colo do útero. Pelo menos 20 mil novos casos de diferentes tipos de cancro são diagnosticados em Moçambique. Destes casos, apenas 3 mil sobrevivem. A senhora Rafa Dima faz parte desta estatística. Ela conta que em 2007 começou a sentir alguma estranheza no seu corpo, mas só em 2009 é que lhe foi diagnosticado o cancro do colo do útero. Então, ao andar dos tempos, a doença começou já a crescer até chegar na mama. Fui operada a mama de novo. Fiz quimioterapia 9 vezes. Fui operada na cirurgia 2, lá em cima. A senhora Rafa Dima revela que soube que teve cancro do colo do útero quando fazia tratamento de cancro de mama. É daí que eu descobri que eu tenho cancro de útero e cancro de mama. A médica Blanca Catalane, da Associação de Luta contra o Cancro, explica que o cancro do colo do útero é o mais frequente nas mulheres em Moçambique e aponta para fatores hereditários como parte das causas. Quando nós falamos de cancro da mama, falamos que há factores de risco, situações que aumentam a chance de uma mulher ter cancro da mama. No cancro do colo do útero acontece a mesma coisa. Também existem factores de risco. Existem fatores de risco, situações que aumentam a chance de uma mulher ter cancro do colo do útero. E quais seriam estas situações de risco? Por exemplo, hereditariedade. Quer dizer, se na família existiu alguém, mãe, irmã, tia, com cancro do colo do útero, provavelmente essa mulher, ou não provavelmente, essa mulher está em risco de também poder ter cancro do colo do útero. A dificuldade para ceder a comprimidos é o que mais preocupa os pacientes com cancro. Mas para o caso da senhora Rafa, a solidão é o fator que mais a desgasta. A família nunca me achou mal. O resto me apoia muitas das vezes. Até quando fiquei doente, uma vez que piorou muito, me levaram para Xibutu porque não tem ninguém para vir estar cá comigo. Então, eles prefiram me levar para Xibutu. Eu fiquei lá quase um mês e 17 dias. A família me atendeu bem. Não vi nenhuma maldade. Até agora a família me apoia. Só que não é como estar perto, porque estou longe de verdade. Já muitas coisas eu passo mal porque vivo sozinha. E não tenho alguém para me ajudar de perto. Pior como vivo sozinha. Moçambique é um dos países com elevado índice de HIV e Sida no mundo. A doença tem maior incidência sobre mulheres, principalmente as das zonas urbanas. Dentre várias formas de contágio, inclui-se a transmissão de mãe para filho durante o parto. Na peça a seguir, saiba o que você não deve fazer, sendo uma mulher grávida, vivendo com HIV. Essa doença do HIV, eu soube em 2006. Antes de ter o bebê, eu ainda andava perturbada, porque andava com doenças mentais. Depois daí, apanhei a grávida da minha filha. Não tive aquele acompanhamento perto. A minha filha contraiu o HIV. E daí, depois dela ter contraído o HIV, nós medicávamos, medicávamos, medicávamos. Mas depois, eu comecei já a dar mais atenção na minha filha, porque ela, eu acho que ela é o futuro do amanhã. Maria, nome que adotamos para identificar esta fonte, a fim de preservar a sua imagem, explica porque não cumpriu todas as etapas pré-natal. Andava perturbada mentalmente, porque fiquei muito doente, 12 anos doente. Já não, não sei se, eu não sabia dizer o que é isto, o que é aquilo. Tal como Maria, a filha de Joana, nome fetício de uma outra fonte, também contraiu o HIV, por falta de acompanhamento, visto que a mãe soube tardiamente que vivia com o HIV. Foi graças ao apelo da outra esposa do seu marido que fez o teste, mas depois de ter perdido três filhos. Então, concluí que não valia a pena meditar. O importante era fazer o teste e cumprir a recomendação médica. Fiz o teste e a acusou. Comecei a fazer o controle. A outra esposa do meu marido começou cedo a medicar. A enfermeira Mônica Nanza explica em que situações a mãe transmite o HIV ao bebê durante o parto. Se calhar ela teve o parto fora da maternidade, veio tarde a consulta ou não cumpriu com a medicação. Bom, acho mais ou menos isso. As fontes revelam que a maior dor é a discriminação que sofrem nas suas próprias famílias. Milhares também começavam a ir em discriminação, porque sou uma ser positiva. Mas comecei a engolir, não dar ouvidos. Eu sou tudo entregado a Deus. Na parte dos irmãos não gostaram, mas meus pais me consolavam, me consolavam. Chegou o tempo que meu pai faleceu. Fiquei sem ninguém. Mas nem com isso eu não deixei a vida me levar pela discriminação. Eu fui em frente, segui em frente a Deus. Eu e minha filha estamos a querer, conforme os médicos dizem. Logo que falecei o meu marido, mandaram-me embora do lar. Quando saí do lar, voltei à casa do meu irmão mais velho, e o meu irmão disse que eu devia devolver os meus filhos como condição para viver em casa dele. Porque quando saí não tinha filhos. Respondi que não podia abandonar os meus filhos. Preferia procurar outro lugar para viver e cuidar os meus filhos. Segundo elas, se tivessem o amparo da família, a situação do HIV seria minimizada. É a discriminação em casa com os meus irmãos. Mas se eles tivessem o amor que eu quero, precisa do momento, eu acho que não haveria de estar assim, tão triste. O amor que eu apanho fora, é o amor que eu queria tanto para apanhar dentro da casa. Mas apanho o amor. Que quando a pessoa de fora é amigo, fé contra a pessoa. Pode pensar que somos irmãos enquanto não somos irmãos. Porque conseguem rir comigo, conseguem me atirar um pouco a minha luz. Conseguem me atirar o olho para o dia a dia. Com esta peça, vamos a uma breve pausa. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa da TV Surdo. Antes do intervalo, falamos do cancro do útero. Você ficou a conhecer quais os fatores que mais concorrem para contrair a doença, como por exemplo, a hereditariedade. Falamos também de como evitar que uma mãe, vivendo com HIV, transmita o vírus ao seu filho. Agora, viajamos para a cidade da Beira para lhe trazer uma história familiar infeliz. No bairro do Esturo, na cidade da Beira, um pai acusa seu filho de o violentar e mantê-lo em cárcere. Tudo para se apoderar dos seus bens. Tanto Manuel conta com emoção o sofrimento que o seu filho lhe traz. controla todos os seus bens, desde as cinco casas que estão a ser arendadas, que ele leva o dinheiro e usa e não dá o seu pai. E também a viatura está sob o seu controle. Tanto, pede que a justiça seja feita. O problema é que ele, quando vire aqui, às vezes insulta-me. Às vezes, onde quer que ele está, por lá, está, por lá, aqui. Só que ele, quando quer o meu carro, só vai levar e ir embora. Agora, com essas casas que eu tenho, ajuda. Porque eu tenho nove casas, portas. Cada porta é um milhão. Costuma me ajudar. Agora, ele falou com esses inquirinos para não me dar dinheiro. Só ele que está recebendo o dinheiro. Tenho aqui atrás o inquirino. Tenho outro inquirino. Quando eu ir lá, comprar o meu dinheiro. Se já pagamos. Enquanto ele está enganando. Funcionário da empresa TDM, Tato Manoel, adquiriu a deficiência em consequência de um AVC. Ele revela que tem sido vítima de câncer privado. Fato que o deixe agastado com o filho. E esse é meu filho. Começou a me bater. Bater a mim. Essa porta fecha com já havia para não sair. Mas, quando virem me empanharam, a porta está aberta. Costuma me bater. Me bater, me puxar. Até ali dentro. Toste. Toco. Tato acusa o seu filho David de ter uma relação amorosa com sua madrasta. Encontrei minha mulher estar dormindo com o meu filho. Então, eu não gostei. No dia seguinte saímos, fomos para Maromeu. Fomos para lá, acabamos. Acabamos poucos dias. Viemos de noite. Quando chegamos aqui, vimos outra vez meu filho estar dormindo junto com minha mulher. E eu, no dia seguinte, fui chamar meu irmão Jacinto. E fui chamar mãe dele. Com a família dele vieram. Resolvemos aqui. E essa mulher disse que não vou fazer mais. Como eu gostava da mulher. Então, fiquei com ele. Quando viajei para Machanga. Quando voltei, apanhei de novo ele estar dormindo com o meu filho. O secretário do bairro confirma que o senhor Tato tem sido vítima de violência praticada pelo seu próprio filho. Os vizinhos receiam prestar qualquer ajuda por temer represálias de David. O filho cada vez não dá, o quê? Não dá bem, o senso, o quê? Não dá bem, o caminhar bem, o pai não sai da nada. Então, sempre ele sofre de precisar de comida. Cada vez que ele sai para fora, ele anda trancado de porta. Ele fica lá dentro da casa, todo dia. A gente tem um custoimento para o vizinho, dizer aqui, para estar fechado dentro da casa. Então, a gente como utilidade. Do secretário do bairro. Então, temos de achar o quê? Um pouco mal. Porque amanhã, depois, ele vai vir morrer lá dentro da casa. Então, o governo pode dizer para a Sagrada, ele não sabe o quê? Não sabe controlar a zona. Isso é feio. Depois de não dar comida, ele disse que não sabe me dar comida. O meu filho não sabe dar comida, não sabe dar nada. Ele bate lá dentro da casa. Cada vez que o pai começa a dizer, pedir coisa dele, ele bate lá dentro da casa. Isso aqui não fica bom. Ele tem que entender que ele é doente. A coisa que ele precisa dar, o dinheiro é dele. Contactado pela TV surdo, David Manuel nega todas as acusações. Isso é uma mentira. É uma mentira, porque aí em casa, como dizer, esse nosso pai, a doença que ele tem, já está há muito tempo, dessa maneira, doente. Aqui, mesmo aqui onde eu estou, aqui, eu estou aqui me matando, na machamba. Como temos uma outra casa que está aqui, nossa, de novo, meu papai. Eu saí lá no mês de novembro, para poder abrir a machamba aqui, né? Aí, se estou aqui na machamba, só quando eu estou aqui, estou a ouvir muitos acontecimentos lá em casa. Para a jurista Ivete Mofunza, a confirmar-se este caso de violência, David pode ver a sua pena agravada, uma vez que o seu pai é uma pessoa com deficiência. O fato de o pai ter algum tipo de deficiência motora e, eventualmente, não estar na sua condição psicológica normal, e isso também pode agravar ao tipo legal de crime, claramente. Se o filho, definitivamente, violentou o pai, se o filho, definitivamente, está a pôr em causa a integridade física, moral, psicológica do próprio pai, esta pessoa pode não ter direito, no futuro, à herança. Já o sociólogo Costa Ivo explica que David pode perder prestígio social. A sociedade vai executar, face a esses sujeitos, que engendram essa força ao seu pai, pode levar com que ele socialmente mora, no sentido de não terá o prestígio necessário que ele merecerá da sociedade. Portanto, aqui é uma espécie de morte social que este mesmo sujeito perpetuador da violência poderá ter, face a pressão que a sociedade irá exercer a ele. A equipa da TV Sur do Tintu, sem sucesso ouvir o esclarecimento da esquadra sobre o assunto. Devido à sua condição física, o senhor Tato tem feito fisioterapia com o ativista da Orebacom, através dos fundos da Cooperação Austríaco para o Desenvolvimento. Em caso de violência doméstica, a vítima deve dirigir-se à esquadra mais próxima. Ser mãe é, sem dúvida, o maior sonho de qualquer mulher, apesar dos riscos que podem ser originados pelo parto, sobretudo quando é cesariana. Por falar em cesariana, você sabia que existem limites do número de partos desse gênero a que uma mulher deve ser submetida? Não! Então acompanhe na reportagem que segue e saiba também que cuidados devem ser observados. Eu tenho três filhos e todos tive via parto a cesariana, porque o meu colo estava fechado. Estava a ser difícil dar parto e por isso tive a cesariana. Quando senti as dores do parto, fui ao hospital para dar parto. Chegado lá, o bebê estava numa posição que não conseguia dar parto e foi a cesariana. A nossa fonte que falou na condição de anonimato, revela que por recomendações médicas, não pode mais engravidar, sob risco de perder a vida, caso seja submetida a mais uma cesariana. O médico deu-me algumas explicações, mas eu não estava a perceber nada. Depois consegui perceber que não posso ter mais que quatro cesariana, então eles querem que eu laqueie para não voltar a engravidar, porque corro o risco de perder a vida se fizer a quarta cesariana. A médica Mônica Monze confirma que em casos como este, o importante é prevenir a gravidez. Se ela tem a primeira cesariana, depois não espera os dois ou três anos, volta a engravidar, aí pode vir a complicar. Ela pode perder a vida, ou assim como o bebê. E pode ter rotura uterina. Rotura uterina é o quê? O útero ficar rasgado, o bebê sair fora, né? Isso que se diz rotura uterina. Os cuidados que uma mulher deve ter após uma cesariana, ponto um, é a higiene. A higiene é muito importante para não infeccionar a ferida. Então, ela tem que lavar bem a região com água e sabão. Ela não pode fazer trabalhos pesados. E ela tem que ir caminhar, caminhar porque vai ajudar um pouco. Eu cumpri com as orientações que é dado no hospital. Para a nossa fonte, talvez a medicina tradicional ajude a resolver este problema. Com esta situação, para eu voltar a ter quatro filhos, não sinto vontade. Para mim, talvez fosse melhor procurar um médico tradicional para ajudar a resolver a minha situação. Mulheres que pensam que indo à tradição, ela pode não voltar a engravidar. Mas fazendo o planeamento familiar é melhor, porque temos já a laqueação. A laqueação, ela não vai engravidar. E o quanto à tradição, ela pode vir a engravidar sem se aperceber. E aí já fica muito complicado. Ou pode voltar a ter uma outra cesariana. Vamos a mais um intervalo. Até já! Estamos de volta ao programa mais inclusivo do país. No segundo bloco, trouxemos o caso de um senhor com deficiência, violentado pelo seu próprio filho, para se apoderar dos seus bens. Falamos também dos cuidados a ter depois do parto à cesariana. Na rubrica Mais Vida, acompanho como o Moçã Ismael se tornou empreendedor e como faz para gerir um estaleiro. Estamos numa temperatura desta natureza aqui na cidade da Beira, na retunda de Espangara. Vamos conversar nesta edição de Mais Vida com o senhor Moçã Ismael, não é? Que ele tem um estaleiro. Ele já lhe diz que é sua empresa. Naturalmente, que já é uma empresa, já não se trata de um estaleiro. Simplesmente que, a partir de 1980, ele começou a fazer este negócio que, naturalmente, já lhe rende, consegue viver através deste negócio. Senhor Moçã, em 1980, digamos, qual é o negócio que começou a fazer nesta altura? Em 1980, o meu negócio era de venda de mercado informal. Então, a partir daquela data, pronto, o negócio começou a se desenvolver, saí do negócio informal, passei a fazer negócio de grande envergadura, negócio de construção das obras, fábrica de blocos. Mesmo, tinha uma loja em caia, assim, acabando vendendo loja em caia. Estou aqui na Beira, a fazer o trabalho. E com este negócio, consegue viver naturalmente? Ah, por acaso, não tem nada de queixa. Não tem nada de queixa, porque o negócio está rendendo. Embora que, pá, há muitos problemas, mas é, conseguimos fazer qualquer coisa. Aqui, já empregou uma coisa de 20 pessoas e, neste momento, já não sabe em termos da contabilidade. Mais que isso, só que pronto, como já não tenho contabilidade organizada, então, fico um pouco interrompido. Fico um pouco interrompido. Se tivesse contabilidade organizada, já poderia ter... O que quer dizer com isso? Não tenho um escritório, então, o escritório trata-se na pasta. Agora, fazer de conta, é que, pá, por isso está um pouco complicado. É uma coisa interessante. O senhor Moçá paga cotas e paga segurança social. Porque, muitas das vezes, sendo uma pessoa com deficiência, vai dizer que, não, eu não posso pagar, é porque eu sou uma pessoa com deficiência. O senhor Moçá valoriza o seu país e, lá, paga cota, aliás, finanças e paga segurança social. Sim, eu pago finanças. Como a minha empresa já está recenseada, está recenseada no governo, pronto. O comércio, quando chega a hora, a gente manda pagar os impostos. Pagamos imposto, pagamos de segurança social, seguro, né? Mesmo os carros que tenho, sempre também ponho em seguro. E tem quantos carros? Tinha três, vendi dois, fiquei com um carro e uma chupela. O carro está referido ao senhor Moçá, está do outro lado, para quem consegue ver, é um dos carros do senhor Moçá, que podem ver na imagem, não é? E o outro chupela, do outro lado, os colegas vão mostrar lá uma imagem do chupela do senhor Moçá, que também é o fruto do seu negócio. Essa chupela, a função dele é de saneamento, meio ambiente. Se só ver alguém que tem problema de sair, o tanque dele encheu, desentupiu, a gente vai desentupir, pagando os tacos, já é um negócio. Esse é outro tipo de negócio, é do saneamento. E colaboramos com o conselho executivo, conselho municipal da Beira. E já empregou aqui pessoas com deficiência, não? Em 2013 e 2014, trabalhei com três homens de deficiência. Só que pronto, quando houve essa destruição da minha casa, com o conselho municipal que destruiu, ainda acabei de tirar dos homens, porque não tinha um sítio de onde podiam estar a enquadrar. E mesmo para terminar, senhor Moçá, qual é o apelo que deixa para todas as pessoas com deficiência, a nível da cidade da Beira e para todo o país que estejam a assistir neste momento? Eu não falo muita coisa, só posso informar a eles, aqueles que são deficientes, não podem depender de ninguém, tem que depender por si próprio, porque ser deficiente não perdeu a vida, não. Ser deficiente não é porque não tem cabeça, não. Tem cabeça. Então, é preciso trabalhar para ter alguma coisa. Hoje em dia não há estado que pode apoiar um deficiente. Também pode apoiar, você pode ser apoiado em uma coisa, não é constantemente também. Não é constantemente. Por isso, é para quem é deficiente, é preciso preocupar. É preciso preocupar. Dali, há de aparecer. Você começa com pouco, vai muito longe. É ali onde vai ser procurado. Mesmo o próprio estado vai te procurar. Por exemplo, se eu pago finanças, se eu pago INSS, é que o estado não estava me procurando, mas agora já procurei o estado para pagar os impostos. E assim eu consigo pagar os impostos, não é? Só consigo pagar os impostos. É preciso ter esse trabalho. É preciso ter essa ideia. O homem não pode ficar na rua. O homem não pode ficar na rua. Esse país é um país de riqueza. Essa riqueza dá a gente a trabalhar. Moça, nos dá dicas de negócio, não é? Que todas as pessoas com deficiência devem se preocupar de ser empreendedor, não é? Deixarem de ir para as ruas a pedir esmola. Nós saímos também aqui aprendendo que, naturalmente, cada um de nós podemos fazer uma coisa melhor para a nossa sustentabilidade. naturalmente, aqui na cidade da Beira, há muitas pessoas com deficiência que também mostram que devem fazer alguma coisa para a sobrevivência. E o senhor Moça nos mostrou que é um empresário, se não digo, é um empresário, já é um empresário aqui na cidade da Beira, mais conhecido, aqui na retunda de Espangara, onde nós fizemos essa intervenção para si, caro amigo telespectador que esteve na nossa companhia, a partir daqui da cidade da Beira, concretamente na retunda de Espangara. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! Parabéns, Moça! Agora, vamos à aula de língua de sinais. Olá! Bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Conheça os sinais dos meses. Pode dizer sozinho. Não se esqueça de exercitar em casa. Estas foram as últimas imagens da presente edição do programa da TV Surto. Continue a acompanhar as nossas publicações através do Facebook e do YouTube. Até daqui a sete dias!